Fala galera, aqui é o Fraglimer, traz a imagem pra vocês e hoje eu tô aqui de novo com o meu amigunho do Gabriel Mas hoje, é... ele tá aqui pra ficar porque no último vídeo de War Stars, que foi agora pouco, muito agora pouco Não, não foi tão agora pouco assim né Então o Enzo saiu no meio do vídeo, porque ele tinha que almoçar Aí eu tive que ir jogando futebol sem ele Pra quem não viu esse vídeo, vê, tá bem legal Ele se chama Maldita Prorrogação de Futebral Ó, esse programa deu um salve pra vocês, porque eu pedi Acho que o nome do... do outro vídeo de War Stars é da Maldita Prorrogação de Futebral Então assiste lá, que ficou bem da hora esse vídeo, eu gostei bastante Eu acho que isso vai ser uma parte 2 da Maldita Prorrogação de... De... Futebral Peraí galera, que eu vou fazer um gol ali Por favor, Barley, seja humilde comigo Seja humilde, miséria Vai, Poco Poco morreu Alguém só se tem salvou o time Ô, internet Eu espero que tenha mais prorrogação pra ser a parte 2 da Maldita Prorrogação Não... Agora vai, hein Agora vai, agora vai, agora vai Ah, não, por que que eu soltei a bola, cara? Por que que eu soltei a bola? Nossa Fiz a maior nubice da minha vida agora De todos os jogos que eu já joguei Na história do universo Se ele fazer gol ou contra Sei lá Morra Morre Morre Alguém mata cinco aí, por favor Nossa Que é isso, hein Seis caixas e daqui a pouco combate, tá Agora que é combate, eu não vou de BB Eu vou de... Speck Sei lá Vai ter vontade de contar isso ou eu cansei Morre Não, calma Eu não ia pegar aquelas caixas que estão ali, né Vou pegar aquelas caixas ali Deixar vocês na paz Sai, Shelly Ai, meu Deus Acho que esse Power Up vai ser da Shelly, cara Sai Não, não Vem, mata não Mata não, mata não Mata não Eita Caraca, hein Nem viu morrer Ah, tinha uma neita vendo uma desmoitinha Olha aí O Wi-Fi tá meio ruim aqui Não sei se é porque eu tô no meu quarto Ou se tá tendo algum problema aqui na rede Não, fala sério Roubo Tem roubo? Tem roubo? Tem roubo? Tem roubo? Agora é Roubo Então acho que isso não vai ser a Maldita progação Foi Ai, vai tocar de Brawler Bora Comer o Bar de Dourado Que é a minha esquina da sorte Pra pé, Shelly Ai, morre Não tem É o Enzo, acredito Mas que não é Isso Meu Deus Cadê o time, cara? Ele tá lá Protegindo o cofre Vem, cara Como é que eu morri? Meu Deus Car chato Aê, tô de ult Tá vindo um cara lá Mas aquele Daryl Vai, defina E o Frog Gamer vai dar ult Ser de um modo Que a gente Ganhe, cara Agora é combate Agora é Combate Agora que é combate Eu vou ler Car Carlinhos Que nem no meu Minifilme de Birdstarts Que tinha o Car E o Poco Lá no Combate Por falar disso Vai ter a parte 2 Tá em andamento ainda Eu não desisti De fazer a parte 2 Que eu tô fazendo Às vezes eu demoro Porque Ou é preguiça Ou às vezes Eu tenho Coisa de escola Pra fazer Entre outros Mas os principais motivos É a escola E Ou preguiça Que tá demorando O meu Minifilme Parte 2 Olha Tem um Barley Qualquer Skin Lá Do Barley Não sei o que Ah O Mortis Roubou Minha Kill Cara Fala sério Só acho que ele Que ele morreu Eu acho que foi eu Que matei ele Sei lá Ah galera Aviso Eu vou fazer um vídeo Não é sério É vídeo De Ah não O Mortis tá vivo Meu Deus Ah não Ele morreu Então eu vou Fazer um vídeo Num série De um jogo Que eu instalei Chamado Beach Heroes É bem legal Esse jogo É pixelado É bem Daurinho Esse jogo Acho que hoje Talvez Vou fazer Aquele Mortis O Maldito Que roubou Minha Kill Outra hora Tá vivo Não Vou eliminar A dupla dele Pra aquela hora Ele ter roubado A minha Kill Daquele Barley Com aquela skin Dubai Não sei o que Meu Deus O que que é isso Cara Saco Vai Indo Pra cima Do Mortis Cara Eu tô de combate Com o Mortis Que roubou Minha Kill Não Tô revoltado Que ele roubou Minha Kill Deixa ele comigo Boa 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 Não é boa Não é boa Agora você tá de boa Vou fazer o que Ah Ele entendeu Eu falei boa Boa É que ontem A gente inventou Uma piada Que o ex-gabriel Matou um bo Aí ele inventou Boa A minha cabeça Acho que Que o título Do vídeo Vai ser sobre Aquele Mortis Que roubou Me aqui Ou lá Que eu ia matar Aquele Barley Com aquela skin Que eu gosto Daquela skin Aí ele Matou ele Enquanto eu ia matar ele Acho que vai ser Só essa Ou mais Duas Ou uma Partida Partidas Porque o vídeo Já tá nos 10 E passados os 15 O Youtube Não deixa eu postar Não sei porquê Acho que vai ser Só mais essa E outra Aí morre Vai Enzo Cuidado Ai meus Que que é isso Já não surgiu Aquela shell Cara De onde surgiu Essa shell Deixa eu já Que é só mais Um vídeo A cada Só Mais Uma O vídeo Acaba Não galera A gente tá no 11 Daqui a pouco Fica no 15 Vou dar até agora Não esquece O vídeo Tá Muito Longo Manda Tchau Bom galera A gente tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Que vai ser de Beat Heroes Galera